Se você acha que pra fazer costelão gaúcho é só no fogo de chão, esperando 8 horas, você tá pensando errado. Vou te ensinar a fazer aqui ó, na churrasqueira tradicional, que vai ficar top e bem mais rápido. Eu sou Kelvin Lopo e vou te ajudar a fazer essa costelinha janela. Peguei uma janelinha porque só tinha eu e minha família em casa. Esquei a parte do osso com a ponta da faca, joguei um pouquinho de azeite pra grudar um pouco do sal, na parte do osso é mais chato de grudar, do outro lado já é mais fácil. Passa a ponta da faca no matambre porque é bem duro e jogar sal grosso. Aquele bom e velho tradicional, agora é só você colocar na grelha mais alta da sua churrasqueira, com fogo forte, pode ficar de boa que não vai queimar. Tem que ficar longe da brasa e com o osso pra baixo, vai ajudar a cozinhar a sua carne. E o bom e velho churrasco gaúcho tem que ter aquele gostinho de lenha pra dar aquela defumada. Bate um pouquinho do sal pra não ficar tão salgado e vai colocando carvão também. 2 horas e meia você pode virar e vai ficar mais 2 horinhas aí, você pode colocar uma forma em cima e olha só como é que tá. Chorando meu patrão, olha a suculência dessa costela, o osso tá soltando bem facinho. É claro que ela não vai ficar igual a costela gaúcha de fogo de chão. Mas é o mais próximo que você vai chegar fazendo na sua churrasqueira aí e fica simplesmente maravilhosa. Olha a suculência e a textura dessa carne, melhor que muito picanha. E a melhor parte da costela, você quer? Dou não. Como diz meu parceiro Pedro Rocha, nem cachorro come porque não sobe. E agora é hora de você fazer aí na sua casa. Gostou? Já me segue. Gostou? Gostou? Gostou?